Beleza, beleza, galera, Jean Macaé aqui no meu canal. Então, essa aqui é a Praça Santos Dumont, no Miramar. Uma praça muito bonita, por sinal, tem um parquinho, tem uma pista de skate, a molecada que gosta aí de curtir. Ali é a antiga estação ferroviária de Macaé, Centro Atlântico, onde fica aquele VLT que todo mundo sabe que tá abandonado. Mas aqui é um lugar muito legal. E de frente nós temos a Barbearia Naufragos, do meu grande amigo, Cigarra de Macaé. Aqui, pra quem não sabe, era a casa da nossa grande amiga, a professora Ivânia Ribeiro. Então, aí ó, Naufragos Barbe Shop, quem não tem seu barbeiro oficial, eu aconselho. Eu tô aqui, acabei de fazer a minha barba, isso aqui é um grande amigo. E aí, como é que tá? Estreando a Casa Nova? Isso aí, estamos estreando essa semana, novo endereço. Alpro Amitragos Barbe Shop. Qual o endereço daqui, pro pessoal aí da internet? Praça Santos Dumont, número 167, em frente à estação. Isso, e como é que é? E aí a pessoa chega aqui, aí ó, temos o catálogo aqui da barbearia, temos um conforto. Tô sabendo que vai ter algumas novidades, quais serão? Isso, é, futuramente vamos esperar acabar essa pandemia aí, né? E nós vamos estar inaugurando nosso barzinho, nosso clubzinho aqui, pro verão, primavera, verão aí. Vai ter aquela cervejinha gelada pros nossos clientes. Nosso espaço também, nós temos uma área de podologia, né? Temos uma profissional aqui, podóloga, pra atender os nossos pacientes. E sejam bem-vindos. Beleza, beleza. É a dica de hoje aqui, barbearia, aí ó. Naufragões. É aqui em frente à Praça Santos Dumont. Tamo junto aqui, beleza? Quem não se inscreveu, se inscreve no canal lá. E venham conhecer, vamos ajudar aí os empreendedores locais. Gente, a galera de Macaé, valeu? Preço bom, qualidade, nota mil, ó. Só pra... Ficou 10, ficou? Valeu!